Música Boa noite querido que está em casa assistindo o nosso programa Hoje temos uma entrevista super especial com a Heloísa Costa Ela faz trabalhos com biscuit e muitas outras coisas de artesanato Lindas pra você que gosta de presentear e gosta de fazer coisas pra você também Hoje nós temos aqui uma lembrança para os pais Que você vai estar aprendendo a fazer Então se você quer dar um presente criativo que você mesmo fez pro seu pai Fique ligado com a gente que você vai aprender a fazer Boa noite Heloísa Boa noite Júnior, boa noite pra vocês que estão em casa E o que eu vou ensinar hoje é muito fácil O material é baratinho, vocês vão adorar Que legal, antes da gente começar a ensinar Eu gostaria que você apresentasse o seu trabalho Eu vi que você tem muitas coisas bonitas aqui pra gente E você tentou me explicar, mas como eu não entendo muito de artesanato Então é melhor você mesmo explicar Conta pra gente o que é isso tudo que está aqui Essa maleta aqui maior, ela é de papelão forrada em tapeçaria Com também decoupagem em tecido Esse é decoupagem com craquelado Esse é só decoupagem com relevo Esse é o mosaico feito com biscuit Esse também, mosaico com biscuit Esse é o craquelado com biscuit As flores Esse é tecido também Ali a bandeja com craquelado, biscuit E outro tipo de pintura, né? Que a gente faz o chapiscado E o espelho feito com craquelado E a decoupagem também Nossa, muita coisa bonita Tenho certeza que você aí de casa já está assim Querendo saber o que nós vamos ensinar Então fique ligado Eu e a Eloísa vamos lá pra mesa Acompanhe a gente que nós vamos mostrar O que você vai aprender a fazer hoje Olha que linda, gente A caixinha que a Eloísa vai ensinar Você a fazer para o seu pai Para o seu esposo Para o seu primo Para o seu tio Não importa O importante é você ficar ligado com a gente Para aprender a fazer Ela diz que é fácil, né? Então qualquer um pode fazer Vamos colocar aqui Eu vou passar pra vocês a lista dos materiais Caneta e papel na mão Prontos pra anotar? Vamos lá Lista de materiais Você vai precisar de uma caixa MDF Cola pra decoupagem Pincel macio Verniz Lixa 220 pra madeira Papel pra decoupagem E tesoura Então tá aparecendo aí na sua tela Corre pra anotar Que nós vamos começar agora Eloísa Vamos começar? Vamos pegar a caixinha Deixa eu pegar aqui A caixinha que tá ali Alguém tirou minha caixinha daqui? Corre Alguém pegou a minha caixinha? Pode deixar essa caixa aqui em cima já Não tem problema Ai, por favor E agora? Volta Pode precisar do voo Vamos pegar a caixinha Vamos pegar a caixinha em madeira MDF, tá? Essa caixinha você pode usar de qualquer tamanho O trabalho vai ser o mesmo Vai pegar a tinta Deixa eu pegar Um pincel macio Achei engraçado esse detalhe do macio Por quê? Eu não entendi Só quando for cor clara Se for preta Marrom Vermelho Não precisa Passar tinta branca por baixo Agora se você for fazer Num tom de azul Mais claro Rosa Você tem que pintar de branco Primeiro Depois vem com a tinta Base por cima Legal E a tinta Que você vai usar É tinta branadeira PVA Tá? Sim Você vai pegar o pincelzinho macio Vai pintar toda a sua caixinha Da cor de sua preferência Ó Porque o macio Ele deslisa bem Tá vendo? Vai pintar toda a caixinha É aqueles pincéis velhos Que a gente tem em casa Desde a época Que eu era criança Não tem pincel não Tem que cobrar um pincel novo É bom Tá vendo gente Tira o dinheirinho Vai lá comprar um pincel novo Porque senão não dá certo Pra fazer o artesanato Né? Aí você vai pintar toda a caixinha Ó Como a gente tem que ir rapidinho Uhum A gente já vai mostrar O trabalho Quase pronto Pronto, né? É Olha Vai ficar assim Só Que aqui Deixa eu ver Essa caixa aqui Ela é muito áspera Ó Ó Pode passar a mão Uhum Então você vai precisar Da lixa Tá? Ah que interessante A gente lixa depois de pintar? Depois de pintado Sempre achei que fosse antes Não 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 Por causa que o MDF Se você lixa antes Ele fica muito áspero Muito Muito poroso Então assim ó Você vai lixar Você lixa a caixinha Tem que esperar seca bem pra lixar, né? Seca assim de uns 20, 40 minutos Ela tá seca É sério? Rapidinho Eu achei que não ia falar assim de um dia pro outro Não 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 Você seca Você vê que ela seca rapidinho Daqui a pouco você vai ver que esse lado também já tá seca Aí lixou Lixou ó Fica lisinho Nossa muito diferente né? Agora você limpa a mão É Agora você limpa a mão Bom gente limpa a mão tá? Não esqueçam dessa parte Aqui tá lisinho Você vai dar uma segunda de mão de tinta ó E eu me sujo muito em casa Quando eu tô fazendo meus trabalhos Eu nem tô fazendo Já tô me sujando A hora que você começar a fazer uma aula Você vai se sujar também Olha Aí você dá a segunda de mão de tinta A cor escura ela é boa Que você pode só dar duas de mão Ela adere bem na OMDF Tô vendo que cor escura economiza né? Não gasta tinta branca Não Não precisa passar muitas vezes E o trabalho é mais rápido Viu? Dica pra você Faça caixinhas em cores mais escuras Você que talvez não tem muita habilidade Vai ficar mais fácil de você fazer Pronto Aí deu uma segunda de mão Ela já escurece bem ó Tá? Já escurece bem Agora nós vamos pra parte Da decoupagem mesmo em si Aqui já tem uma caixinha pronta Já tá lixada Tá? Já tá lixada Deixa eu pôr essa pra cá Agora nós vamos usar a cola Vamos limpar né? Vamos limpar aqui pra gente usar pra passar a cola Vamos limpar, esconder as coisas Agora a caixa olha Eu tenho folha assim que eu uso Essa é própria pra decoupagem né? É própria pra decoupagem Mas também tem os trabalhos que você faz decoupagem com guardanapo Com outros tipos de papéis Tá? Isso encontra onde? Papelaria normal? Pode comprar na minha loja também tem Ah! Muito bem! Isso aqui é da minha loja Gostei A minha loja tem tá? Tem várias cores Um mais bonito que mais Um mais bonito que o outro Os outros trabalhos é feito de lá também tá? Os papéis Pode ir lá comprar que tem Então aqui tem a folha E eu trouxe já alguns cortados Menorzinhos Pra gente mostrar como é que faz Depois na caixinha lixadinha Tá? Ela vai ficar bem lisinha Essa faixa é um pedacinho da faixa daqui ó Do próprio papel Tá? Esse papel ele é bom que você aproveita tudo Tudo nele você aproveita Então essa é uma técnica que assim ó Você passa a cola no papel Vou tirar aqui esse papel maior Porque tem Eu aprendi a fazer assim Lendo vários jeitos né Um é assim E o outro é mais fácil Também Um pincelzinho Passa a cola E papel Essa cola ela é específica pra decoupagem Pra decoupagem em papel De tecido é outra Se você vai usar No tecido Que nem eu fiz aqui Você usa Própria pra tecido né É Ok Aí você vai vir com a faixinha Pra colar na lateral da sua caixa ó Eu gosto de fazer muitas coisas com a mão sabe Ah é melhor né É mais fácil Ó você alisa o papel na caixinha Deu pra vir Deu pra vir Vira pra lá assim Ó Alisou Você pode utilizar Um paninho de algodão Só pra tirar todo o ar de dentro do Que fica às vezes umas bolinhas Aí você passa o paninho de algodão somente pra Pra alisar o papel Entendi E o outro Deixa eu cortar aqui um pedacinho desse carrinho aqui Ó é muito fácil de cortar tá Papel Aí a pessoa escolhe qual carro ela quer É Pode montar do jeito que quiser né Do jeito que quiser Não tem A criatividade fica solta Isso A cor O jeito Carrinho Um encaixa em cima do outro Que nem tá esse Ó que legal Pra você que chegou agora no nosso programa Nós estamos ensinando a fazer uma caixinha Feita com decupagem de papel Pra você fazer pro seu pai uma lembrança bem bonita de dia dos pais E a outra Outra que eu uso bastante Porque esse papel ele é meio grosso sabe Assim Igual papel de presente mesmo Uma outra técnica que eu aprendi Foi molhar este papel Pega uma boliginha Mostra pra vocês que é muito fácil também Molhar é pra quê? Ele ficar menos grosso assim? É, ele fica mais fácil de colar também Você molha o papel ó Muito mais Pode molhar mesmo Pode, pode Não rasga Não rasga Molhou o papel Passar no ó Seca um pouquinho só Tá? Aí você pode na tampa mesmo Passar cola Tem vários tipos É, jeitos de fazer a decoupagem, né? Tem uma que você passa a cola assim E espera secar Aí depois que a cola tá seca Você usa o ferro de passar roupa Em cima do papel? Em cima do papel Depois que a cola tá seca E o ferro quente Com o papel fica lisinho Lisinho Não tem nem Não fica nenhum tipo de bolinha Esse você acha que é mais fácil Esse você acha que é mais fácil? Ah, qualquer um Qualquer um Qualquer um Os dois são fáceis Aí você vem, ó Ele já ficou molinho, ó Bem diferente do que É verdade Ele estava mais molinho Aí você vem aqui Cola Acha o meio Do jeito que você quiser, ó Alisa o seu papelzinho Deixa eu pegar esse folhinho aqui Ó Você vem do meio pra ponta Tirando todas as bolhas Você tá vendo Como tem um pouquinho de bolha? Ó Você limpa tudinho Algumas marquinhas finca Mas é própria da caixinha Do MDF Ó Muito legal Já tá ficando bonita Nossa caixinha Ó Tá? Fica lisinho Com esse daqui O papel fica bem melhor Uhum E você pode pegar os outros carrinhos Colocar E colando E colando conforme A sua imaginação Ok Depois de pronto Depois que ela estiver bem sequinha Você vem com uma camada Da mesma cola De decopagem Passa por cima Ajuda a Ipermeabilizar o trabalho Tá? Ó Se passou E em quanto tempo ela fica seca Pra passar a segunda mão de cola? A segunda Por cima, assim É Tudo assim Rapidinho Rápido De 10, 15 minutos Ela já tá sequinha Que nem eu tô fazendo aqui Assim Rápido, né? Uhum Mas ela seca rápido também Ó Você passa E espera secar Assim Quando ela tiver Ó O outro Já tá seco O outro já tá seco Só que também você vai passar Por cima Por cima a cola É bom esperar Em casa Né? Nas peças Assim Mais rápido Mas quem não tiver muita prática Com verniz spray Usa o verniz Normal De A base de água Deixa eu pegar um outro pincel Você vai Depois de seco O seu trabalho Aqui ainda tá um pouquinho molhado Né? Mas aí é só Esperar secar Rapidinho Você vem com verniz Ó Tudo no mesmo sentido Tá? Você não pode ficar fazendo assim não Ah Com verniz Tá? Porque o verniz marca Então você vem Ó Só alisa Tudo no mesmo sentido E esse daqui vai dar brilho Na sua peça Não precisa Passar duas de mão Não Tá? Ó Aí sua caixinha vai tá toda Intermeabilizada E vai ficar Vai ficar assim Com esse brilho Que lindo Eloísa Olha Parabéns pelo seu trabalho Eu quero agradecer Sua presença aqui No nosso programa Eu tenho certeza Que você aí de casa Curtiu muito A nossa entrevista O nosso bate-papo E Faça pro seu pai Eu tenho certeza Que ele vai gostar Muito Elo Deixe os seus contatos Pra quem quiser Comprar os seus trabalhos Quiser falar com você Te dá parabéns Obrigada Pela entrevista Deixe os seus contatos O meu e-mail É Elo Elo Com dois L H-E-L-L-O-2000 Arroba Ig .com.br Você tá vendo aí na sua TV Pega e anota Isso Tem telefone Pra contato Que é o 928-9271-0555 Tá Eu faço encomendas De aniversário De aniversário Pra casamento Com biscuit Com decoupagem É só me ligar E a gente inventa O que a pessoa quer Tá E a caixinha Só um outro detalhe Da caixinha Você pode usar a caixinha Essa aqui eu usei Um carrinho dentro Tá vendo E você pode usar Nessa caixinha aqui também Atrás Uhum Pra ficar bonitinha A hora que abre Aparecer alguma coisa Dentro também E essa caixa Você pode colocar dentro Sabonete Pra dar pro seu pai Barbeador Uma toalha Se seu pai gosta de comer Põe chocolate Põe chocolate Bombom Mas vai ter sempre Uma utilidade Pra essa caixa Cada filho vai poder escolher O que quer colocar dentro Pro seu pai Muito legal Parabéns Eloísa Pelo seu trabalho Mais uma vez Se você aí gostou Do nosso programa E quer rever essa matéria Você pode ver No nosso site Abençoandovidas.com.br Não perca a chance De rever E ver todas as dicas Que a Eloísa deu Pra você E ver todas as dicas 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 Obrigado.